Boa noite, amados, a gloriosa paz do Senhor a você. Ei, você tem orado, você tem clamado, você tem buscado a presença de Deus? Por que que eu estou lês falando isso? Você tem orado? É importante por demais você orar. Você orar, não pedir oração para o seu pastor, para a sua pastora, para o apóstolo, para o seu bispo. Mas se você orar, Deus quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir da sua boca, ele já sabe, ele já conhece o que você necessita, mas ele quer ouvir você pedir para ele. Agora você só vive murmurando e reclamando da sua situação. O que é para você por demais importante? Você orar, você clamar. Digamos que 10 minutos é muito importante para você orar do que viver um ano murmurando. Entenderam, né? Não fica, não viva murmurando, reclamando. Antes, ore e chegue na sua casa 10 minutos e um ano, o que é mais válido para uma pessoa? Ela orar 10 minutos por dia, no caso, ou murmurar um ano. Entenderam, né? Para a honra, glória, louvor e adoração ao nosso Deus, clame, ore, busque fazer a vontade de Deus. E não se esqueça. Você vai orar, mas é no tempo de Deus que a sua bênção vai chegar. Em nome de Jesus, uma boa noite e tchau, tchau.